Então o que que eu vou falar? Eu vou tentar agora trazer assim pra vocês um pouco pra como os erros de nato do metabolismo podem fazer parte da nossa vida, né? Então, como é que a gente faz pesquisa em erros nato do metabolismo, tá? Como é que essa... Vou contar um pouco da história de algumas coisas que a gente fez no laboratório pra que vocês entendam, talvez dentro de um mundo mais real, né? Como isso acontece? Por que mundo mais real? Porque, por exemplo, os meus alunos que passam aqui no Bloco S que tem as aulas aqui no Bloco S da Unesc talvez eles nem saibam que aqui no laboratório do lado da sala deles a gente tá fazendo pesquisa e tá tentando identificar como essas doenças funcionam, buscando sempre novos tratamentos, tá? Então é uma coisa bem do nosso dia a dia então eu vou falar pra vocês sobre isso eu vou contar basicamente a história de algumas linhas que a gente fez alguns resultados que a gente obteve ao longo desses anos esses resultados, obviamente, são da doença do xerope do bordo, né? Então, são de 2010 pra cá Então Essa... Eu coloquei esse slide, assim, porque a gente passa por uma situação de que a gente sempre tenta identificar quem talvez não seja da área da ciência, da pesquisa a gente fica assim, tá, mas o que é um cientista, né? E o cara faz pesquisa, o que será que ele é? Então a gente não é um professor Ludovico que é um cara muito legal, um ícone muito, muito menos um professor Pardal que inventa qualquer coisa, como ele diz ali, a gente não consegue Talvez a gente esteja mais próximo desse professor Pardal de baixo ou do Frangini ali, mas o janeco tem que estar fechado, né? Está aberto Também nada a ver com o professor Nefário Então eu coloquei vários cientistas aí da... De desenhos, enfim, alguns da minha época Professor Nefário já, que eu vi bastante com meus filhos Professor Girassol aqui do Tintinho Um desenho super legal também Então o que é o cientista no nosso imaginário? São essas pessoas de jaleco aberto ou fechado cheio de substâncias químicas e saindo fumacinha, né? Os dois ali saindo fumacinha Mas provavelmente o mais perto do cientista é esse aqui, ó O professor Girassol, quando nada dá certo O experimento dá errado, não aprova o teu projeto Não vem dinheiro pro laboratório A gente fica... A gente não vai às vias de fato, né? Com as coisas do laboratório Mas dentro do nosso cérebro a gente está assim, né? Querendo quebrar as coisas muitas vezes, tá? Então a vida de cientista não é fácil A gente não tem muito incentivo Tem, enfim, caído cada vez mais, né? Ano a ano, verbas pra pesquisa Mas seguimos fortes Eu fiz essa apresentação, já faz alguns dias E a prova de que a gente é muito próximo Nós seis, os seis palestrantes É que o Gustavo falou exatamente do slide Que eu tinha escolhido pra colocar Tá? Então O Sun Tzu E aí o Jaime, que é um aluno nosso doutorado De origem chinesa Se ele estiver vendo, ele vai me xingar Que eu devo ter falado errado o nome do general Tá? No livro Arte da Guerra ele fala, né? Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo Não precisa temer o resultado de cem batalhas Mas se não conhece o inimigo Nem a si mesmo Vai perder todas as batalhas Eu escutei um plin Acho que alguém falou um comentário Que é o quê? Ah, que harmonia Que bonito, né? Eu e o Gustavo temos muitas harmonias Tá? Então O que isso significa? Que A gente trava Uma guerra com as doenças Então De que forma essa guerra acontece? A gente agora está vivendo isso no nosso mundo A gente está travando uma guerra Contra uma doença causada por um vírus Que a gente conhece pouquíssimo Os mecanismos da doença Os mecanismos da infecção São São pouco conhecidos A gente não sabe direito como fazer E por isso que a gente está Apanhando na questão do tratamento Né? No momento que a gente não sabe como o vírus vai 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 causar a infecção Quais são as etapas dessa infecção A gente vai ter dificuldades no tratamento Então a mesma coisa aqui Pra qualquer doença Né? Agora obviamente falando de erros de nato-metabolismo Por isso que a gente estuda Fisiopatologia Por isso que a gente estuda mecanismos de doença Pra que a gente possa dessa forma Propor algum tratamento diferente Então a doença Que a gente mais estuda no laboratório Chama-se doença da urina do xarope do bordo Tá? O nome mais feio é leucinose Ela é o enrenato do metabolismo De aminoácidos de cadeia ramificada Tá? Então é a deficiência na atividade de um complexo enzimático Chamado alfaceto desdrogenase de cadeia ramificada Que na área bioquímica adora esses nomes, né? Nessa doença, por causa desse bloqueio Desse complexo enzimático A gente tem o aumento dos níveis de aminoácidos de cadeia ramificada Leucina, valina e isoleucina A leucina é super famosa Esses três, na verdade, são famosos Porque eles aí São usados também como suplementos Tá? Então Eles acabam se tornando bastante conhecidos por isso também E inclusive tem alguns artigos que discutem O uso deles como suplementos Porque principalmente a leucina é bastante tóxica Inclusive em doses que alguns utilizam Tá? Que não tem a doença do xarope do bordo A incidência dessa doença A incidência mundial 1 para 185 mil nascidos vivos E no Brasil tem um trabalho Que trouxe uma incidência de 1 para 100 mil nascidos vivos De qualquer forma Se os números não forem exatamente esses Deve ser mais ou menos por aí Então é uma doença muito rara E nesse momento Traz várias reflexões legais E uma delas é a questão Quantas vidas importam Que o Gustavo falou ontem Eu já escutei, lamentavelmente De pessoas Vieram dizer assim Poxa, por que vocês estão estudando uma doença tão rara? Isso não vai ajudar muita gente Daí eu falei, poxa, se ajudar uma pessoa já está resolvido Então não é porque a pessoa tem uma doença rara Que ela tem que estar condenada A ninguém estar estudando isso Ou buscando tratamentos melhores para eles Tá? Então é assim que eu penso A doença do xarope do bordo É uma doença autossômica recessiva Então é uma configuração bastante clássica Dos erros inatos do metabolismo E esse cientista de jaleco aberto Gravata borboleta Careca Não tem nada a ver comigo Porque eu sou barbudo Ele lembra mais o César Sem bigode Que vocês viram ontem Tá? Essa doença foi descrita Pela primeira vez em 1954 Quase a idade dos meus pais Onde quatro irmãos Tinham um quadro de degeneração cerebral grave Tá? Então eles viram essa Essa relação familiar aí Com sintomas muito parecidos E aí o que foi detectado também É um odor de açúcar queimado Encontrado na urina desses pacientes Quem assistiu o César ontem Viu que ele comentou em algum momento Assim um relato de mamãe Ah, o meu filho tem cheiro de panqueca Tá? Era da doença da urina do xarope do bordo Só pra localizar vocês no mundo real Assim, o que que é o xarope do bordo? É bordo com R mesmo Tá? Não é boldo É aquela plantinha pra dor de barriga Não, é bordo E é A plantinha Em inglês é maple Tá? Então acho que no inglês fica mais fácil É a plantinha que está Cuja folha está na bandeira do Canadá Então é uma árvore bem Comum na América do Norte Estados Unidos e Canadá E claro, eu trouxe o vidrinho do xarope Esqueci Eu ia mostrar pra vocês o vidrinho do xarope Claro que eu tenho em casa É bem gostoso Tá? Então ele é usado na culinária Ele é um açúcar queimado Não tem outra forma de descrever Tá? Por que que os pacientes têm esse odor na urina? Por causa dos aminoácidos de cadernoificada E aí alguém muito criativo resolveu dizer Ah, aquelas pessoas têm uma doença Onde a urina tem cheiro de xarope do bordo E aí alguém pegou e juntou E virou esse nome estranho Então toda vez que a gente fala Trabalha com o quê? Doença da urina do xarope do bordo Aí a pessoa não entende nada Acha que tem açúcar na urina Ou alguma outra coisa Não, é que a urina tem um cheirinho doce Mas por causa do aminoácido Tá? Então por isso esse nome Todo estranho No histórico da doença Então foi identificado em 57 Que tinha o aumento desses três aminoácidos No sangue e na urina Dos pacientes E dois anos depois Foi descrito também os alfacetoácidos Tá? Que são aquelas moléculas produzidas A partir dos aminoácidos por transaminação Isso aqui em lâmina da aula de catabolismo de aminoácidos Vou começar a se coçar agora Tá? Então como é que começa Como é que acontece normalmente O metabolismo dos aminoácidos Que é derrime ficada? A gente tem Aqui os três aminoácidos Eles vão primeiro Sofrer uma reação de transaminação Vão formar os alfacetoácidos correspondentes E esses alfacetoácidos Vão ser então Substratos desse complexo enzimático O que acontece na doença do xarope do bordo Esse complexo fica bloqueado A atividade dele fica baixa Então como foi falado aqui em outras palestras Os metabólitos acumulados aqui São os substratos diretos dessa enzima Os complexos enzimáticos Então os alfacetoácidos E aí eles vão refletir também A gente tem um aumento aqui A partir deles também para os aminoácidos Então como foi descrito A gente tem um aumento na doença dos três aminoácidos E dos três alfacetoácidos correspondentes Provavelmente o que se sabe hoje É que quem faz o estrago Quem desenvolve a toxicidade Fica aqui É a leucina E o seu alfacetoácido correspondente Que é o ácido alfaceto isocaproico Só nome bom Como é que essa doença é Classificada A gente tem a forma clássica Onde a gente tem uma atividade residual muito baixa Quase que 0% de enzima funcionando Então Trazendo de novo um pouco para as coisas Que o César falou ontem A gente tem basicamente problemas neurológicos Atraso de desenvolvimento neurológico Forma intermediária Que daí a gente já não tem Uma alteração tão grande Forma intermitente Onde o paciente Aparentemente está um pouco melhor Mas quando tem algum processo de infecção Ele piora A forma responsiva tiamina É um cofator desse complexo Então às vezes Dando esse cofator A atividade da enzima Melhora um pouquinho E a deficiência de E3 Que é uma das unidades Desse complexo enzimático Também é uma outra forma de classificar Então na verdade O que acontece De uma forma geral Os pacientes vão ter Uma atividade muito baixa Dessa enzima Desse complexo enzimático E por isso vão ter acúmulo Desses aminoácidos E seus alfacetoácidos Trazendo agora um pouco Do que o Guilherme falou Especificamente da doença Do xarope do bordo A gente tem Então um aumento de leucina No sangue E aí uma das coisas Que acontece Que se sabe já Na doença do xarope do bordo Então por exemplo Como eu tinha falado A gente tem que entender a doença Para propor algum tratamento É que A gente tem um transportador De aminoácidos Para dentro do cérebro Chamado de LAT1 E nesse transportador Por exemplo Entra leucina, tirosina e triptofano A tirosina É um precursor importante Para Para catecolaminas Dopamina por exemplo Então se a gente não tem Tirosina entrando no cérebro Vai ter diminuição de dopamina Que é muito ruim E o triptofano É um precursor de serotonina E eu que o digo É como é ruim Não ter muita serotonina Na cabeça Isso é ruim também Então o que acontece É que o paciente Com doença do xarope do bordo Ele tem Muita leucina Essa leucina Por competição Ela vai entrar mais No cérebro E vai fazer com que entre Menos tirosina E menos triptofano No cérebro Consequentemente Esse paciente Provavelmente vai ter Menos desses neurotransmissores E a partir disso Ele vai ter alguns sintomas Importantes Outro problemão É que o fato De que alguns aminoácidos Não entrando no cérebro Aminoácidos essenciais Eu vou ter um problema Na síntese proteica Isso vai restringir Bastante o crescimento Tá Então Temos vários problemas Aqui pro cérebro Uma das alternativas Que se tem É tentar aumentar um pouco Esses outros aminoácidos Porque como eles fazem Competição Por esse transportador No momento em que Eu aumento também Um pouco a tirosina E o triptofano Eles vão conseguir Deslocar um pouco A tirosina Do transportador E entrar mais no cérebro Então essa é Uma das coisas Que se faz Aqui que foi Um dos meus dilemas Porque eu vinha Trabalhando quase Só com mitocôndria Quando eu comecei A trabalhar com O feropio do bordo Eu comecei a ler De novo os artigos E poxa A questão da mitocôndria Tá bastante descrita Já bem Bem resolvida Então acabei tendo Que ir pra outras coisas Mas basicamente O que acontece Assim a gente tem Metabolismo mitocondrial Todo voltado Pra Pra O metabolismo Como se fosse Anaeróbico Então a gente tem A mitocôndria Mas por exemplo O ácido Alfa-ceto-isocapróico Que aumenta na doença Ele entra Na mitocôndria E ele vai acabar Inibindo Uma enzima importante Do ciclo de Krebs Que é a Alfa-ceto-lutarata Desdrogenase E a piruvata Desdrogenase Que tem um papel central No metabolismo Da mitocôndria Então isso faz com que O metabolismo mitocondrial Todo fique prejudicado Tem uma redução de ATP E aí o fato De não ter ATP Vai inibir Indiretamente Que o ciclo de Krebs A gente vai ter Um acúmulo de piruvato Formação de lactato E aí já começa A complicar Então na doença Do feropio do bordo A gente tem um déficit Energético Já bastante evidenciado Então em que situação A gente está A gente tem uma doença Onde tem um comprometimento Neurológico Bastante grave Com sintomas bem variados Por exemplo E o principal Que a gente tem Descrito É uma deficiência Neurológica Principalmente no início Se falava em deficiência cognitiva Aprendizado em memória Recentemente em depressão E ansiedade também E aí o que a gente faz Como cientista Que está estudando essas doenças E outros erros Nascem no metabolismo Falando desse exemplo É pensar assim Tentar responder Como a doença Do xarope do bordo acontece Por quais mecanismos E como ela progride Então como que a gente vai fazer Como que a gente pode Responder essas perguntas Através dessas perguntas Respondidas A gente pode propor Novos protocolos terapêuticos E é pra isso Que a gente está aqui Então a gente quer Entender a doença Pra conseguir propor Novas terapias Trazendo todo esse monte De bioquímica Pra vida real Tá Como fazer isso E como estudar Os mecanismos De uma doença Então a gente tem aqui A gente pode trabalhar De várias formas Resumindo no laboratório O que a gente faz Estudos com modelos animais Desde 2013 A gente trabalha com ratos Aquele rato clássico De laboratório O ratinho branco A Twister E agora recentemente A gente começou A trabalhar também Com zebrafish Tá Que é um peixe zebra Se eu não me engano No Rio Grande do Sul Ele é muito chamado De paulistinha também A gente tem estudos Com células Que aí Tem uma grande vantagem Se a gente tiver Células Em cultura A gente consegue Manipular Gens A gente consegue Enfim fazer vários estudos De forma mais rápida E a gente também tem estudos Com seres humanos Que é assim A nossa Não é a cereja do bolo A cereja é o resto Isso é o bolo É trabalhar com seres humanos Mas a gente tem Obviamente uma limitação Que a gente não consegue Ter acesso A todas as coisas Que a gente consegue Ter com modelos animais E a gente Pra conseguir entender Como a doença funciona E principalmente Testar novos Tratamentos A gente deve começar Com modelos animais Então na verdade O que a gente faz É um conjunto Tudo isso se completa Estudos com modelos animais Com células E com seres humanos Basicamente Pra estudar a doença Do xorope do bordo O que a gente faz A gente Tanto nos animais Como nas células A gente vai Provocar uma Intoxicação Com os níveis aumentados Dos aminoácidos De cadernificada E especialmente Do ácido alfaceto E isocaproico Que é um dos Mais tóxicos E além de estudos Com seres humanos Que daí a gente vai estudar As pessoas que têm a doença Não vai obviamente Dar esses aminoácidos Para as pessoas Então eu coloquei aqui Alguns itens E eu vou contar Algumas das coisas Que a gente fez Só pra vocês notarem Como que é a construção Do conhecimento Eu escutei agora Eu sempre fui um grande Defensor da ciência E hoje mais do que nunca Como é que funciona A construção do conhecimento Científico Eu já fui criticado Já me perguntaram Em grupo de whatsapp No meio da pandemia Tá, você cientista Não serve pra nada Demora tanto Pra fazer uma porcaria De uma vacina De um tratamento Pra esse coronavírus Falei, cara Então acho que isso é o que De um dia pro outro Não é assim que funciona Toda ciência Construída em cima Do método científico A gente tem teorias As teorias são testadas A gente tem que testar elas De várias formas Então não é uma coisa Simples de fazer A gente tem que ter Muita calma Por exemplo Esse probleminha Grandão aí Que teve Do artigo da Lancet Com 96 mil pacientes Que foi despublicado Que ficou muito feio Foi porque As coisas foram atropeladas Entre outras coisas Então quando a gente Tem pressa Não vai dar certo A pressa é inimiga Da perfeição Na ciência nem se fala Então De novo Esse alfaceto isocapróico Esse ácido Ele é derivado Da leucina Então aqui a gente tem A leucina E aqui o seu alfaceto ácido Como é que a gente Faz esse estudo Então a gente tem Ratos A gente faz Uma cirurgia estereotáxica Que a gente Pra quem não é da área Talvez fique um pouco chocado Mas não se preocupem A gente faz isso Com muito cuidado Dentro de todos os princípios Éticos Metodológicos Todos os projetos São aprovados Em comitê de ética A gente cuida Do usar o menor número Possível de animais Todas essas questões São muito cuidadas Então a gente faz Uma cirurgia estereotáxica Em que a gente Coloca uma cânula Numa porção do cérebro E a partir dessa cânula A gente consegue Administrar alguma coisa Consegue botar alguma coisa Dentro do cérebro Nesse rato Então no caso aqui No ventrículo Que é uma parte do cérebro A gente jogou Esse Administrou esse Acidofoseto Ezocaproico Esperou uma hora E aí Retirou esse tecido cerebral Pra fazer Fazer algumas análises Então por exemplo O que a gente já fez A gente estudou E vocês vão ver Que eu não vou falar Nada de mitocôndria Meio frustrante O Guilherme entende Talvez Meio frustrante Mas eu não estou mais Trabalhando quase Com mitocôndria Nessa doença Então a gente tem Por exemplo aqui O NGF e o BDNF Que são dois fatores Neurotróficos Que são moléculas Que vão ligar Em alguns receptores E por exemplo aqui O NGF Ele vai promover O crescimento A sobrevivência Da célula E o crescimento De axônios Que são terminações Parte do neurônio E o BDNF Que é outro fator Um pouquinho mais completo Ele além disso Ainda está relacionado Com o crescimento De dendritos Que é uma outra parte Do neurônio E com a plasticidade Sináptica O que é isso? A plasticidade sináptica É a propriedade Do cérebro De fazer novas conexões De se readaptar Então isso é muito Muito importante O cérebro ter Essa capacidade plástica Se ele não for assim A gente vai perder Funções de forma Muito, muito fácil E aí é um problema Então o que a gente fez? Administrou esse ácido Alfa-ceto-izocapróico Nessa barrinha aqui A gente tem o grupo controle E aqui o metabólito Aumentado na doença Do xerope do bolo Então ela diminuiu O BDNF Em três regiões E aqui o NGF em uma Resumindo O que que acontece? A gente tem uma diminuição De fatores Que protegem o cérebro Que fazem o cérebro Funcionar adequadamente Então é um Possível mecanismo Aí eu pensei Gente, vou falar de BDNF E NGF O pessoal vai começar a dormir E bom, então vou pegar Uma coisa mais fácil E nesse slide Aqui tem um spoiler Da minha surpresa Não esqueçam que No fim da palestra Tem uma surpresa Tipo A Delor Lessa Que é de Cristina Eu não entendo Vou ficar Daqui a pouco Vai ter A surpresa Troca de estação Fica na minha rádio Então essa plasticidade Neuronal Ela acontece Porque a gente tem Esse BDNF Então por exemplo O BDNF faz com que a gente Consiga Fazer o cérebro mudar E Aprender uma coisa Criar uma memória Nada mais é Do que mudança Dentro do cérebro Mudanças estruturais Do cérebro Então sem isso Eu vou ter problemas Cognitivos Que é o que acontece Por exemplo Nessa doença Então aqui Mini spoiler Depois vocês vão entender Exercício Sono Nutrição Estresse São fatores que alteram O BDNF também Outra coisa que o William Já explicou Que bom Que é a questão Dos radicais livres Então a gente sempre Brinca no laboratório E qualquer coisa Mede radicais livres Que a pessoa começa A ter aquele sono Já quando falar De radicais livres Porque sempre volta aqui Os radicais livres Então são São espécies reativas De oxigênio e nitrogênio Que são bastante instáveis E por serem instáveis Acabam reagindo com biomoléculas E aí Quais são essas biomoléculas? Proteínas Lipídios DNA Então o que eles fazem? Eles bagunçam as organelas Eles vão destruir organelas Vão destruir membranas No momento em que eu perco A função de organelas A célula vai morrer No momento em que eu perco A permeabilidade da membrana Estoplasmática A célula vai morrer Então tem um aumento Da produção De radicais livres Uma defesa Uma diminuição Da defesa É bastante problemático O radical hidroxil É o pior De todos Vocês já vão entender Por que eu estou Falando dele Então a gente fez Daquele mesmo Trabalho Uma hora depois De administrar O alfaceto isocaplóico A gente mediu Marcadores de dano De radicais livres E também Enzimas antioxidantes Que são aquelas Que vão combater Os radicais livres Então o que a gente notou Aqui Marcador de dano De lipídio E marcador de dano Em proteína Tudo aumentado Ou seja Jogou o ácido Alfaceto isocaplóico No cérebro Ele começou a Reagir com um monte De moléculas importantes Para a manutenção Da função celular O que é ruim Ao mesmo tempo Se a gente olhar aqui Começou a ter Uma diminuição Um aumento De uma enzima Que é a sódio E uma diminuição Da catalasa Só que estranho Por que isso é ruim Por que não seria legal Eu começar a aumentar Uma enzima antioxidante Afinal de contas Eu estou defendendo Mais a célula Não Não é bom Essa razão Assim não é bom Por que O que acontece Eu tenho o ânion superóxido Que é o primeiro formado A partir do oxigênio Ele é Metabolizado Pela superóxido de mutase Formando peróxido de hidrogênio Até aí está tudo bem Se essa enzima Está funcionando Muito bem Eu vou ter bastante Peróxido de hidrogênio Esse peróxido de hidrogênio Segue o seu caminho E agora é Metabolizado pela catalase Para formar Água e oxigênio No entanto Se eu tenho Muito dessa enzima Formando muito Peróxido de hidrogênio E essa enzima Estou funcionando menos Eu vou ter A sobra do peróxido de hidrogênio E aí Ele não vai desaparecer O que ele vai fazer Vai pegar As situações Onde eu tenho Bastante ferro Mais 2 Que tem o cérebro Que é um problema E vai através De uma reação famosíssima Chamada reação de Fenton Fazer o radical hidroxil Que é esse aqui Bastante Perigoso Por que ele é perigoso? Porque ele não tem Um sistema enzimático Que atua sobre ele E ele tem um poder De difusão muito alto Então ele faz Um estrago longe E não tem nada Que pare ele Então essa razão Só de cátia aumentada É um veneninho Para a célula também Ou seja Estamos Em uma situação Complicada Num segundo momento A gente pensou A gente quer ver Se esse resultado É só agudo Se o cérebro Consegue se recuperar Então a gente vai Induzir Vai fazer a cirurgia Vai administrar O ácido alfacete Socapróico E 15 dias depois Só que a gente vai Fazer as análises O que a gente verificou? Infelizmente Todos os resultados Praticamente replicaram 15 dias após Então Uma hora Ou 15 dias após Mesma coisa Então é o resultado Que é um dano Que fica É um dano Transitório Ele vai ficar Provavelmente De forma permanente No cérebro Isso na verdade Tem muito a ver Com muitas coisas Que a gente faz Com paciente Por exemplo Na doença Do xarope Do bordo Em algumas situações O tratamento Recomendado É transplante hepático Então faz lá O transplante hepático O resultado É que os aminoácidos Ficam em níveis normais Depois do transplante Mas o dano cerebral Não é revertido Ele está Está feito O dano E não tem volta Então é mais ou menos O que a gente enxerga aqui Tá? Um outro resultado Que a gente tem também Que a gente mediu É dano em DNA Então para fechar A terceira biomolécula Mais importante É a DNA Lipídio e proteína Que a gente tem Tanto uma hora Como 15 horas 15 dias Dano no DNA Causado Por esse alfaceto ácido Ele também A gente também fez Um teste de comportamento Então aqui é um teste De memórias Que vi no Vitória Não se assustem também Quando eu vou explicar Esse teste agora Mas a gente cuida bastante O ratinho não sofre Eu vou falar assim Eu sei que tem gente Da família assistindo Para dizer Meu Deus O Emílio está fazendo Isso no laboratório Eles pensam isso Mais calmo Então a gente tem Essa plataforma aqui Que a gente coloca O rato Uma plataforma de acrílico No momento em que ele desce Para essa grade Ele leva um choque Mas é um choque Calminho É só para ele entender Que ele não deve descer Então a tarefa Que ele tem que aprender É essa Então a gente submete O animal A uma sessão de teste Então a gente coloca ele aqui Ele obviamente Esse aqui é o tempo Que ele leva para descer Da plataforma Então obviamente O tempo que ele desce Ele vai explorar É natural Que ele vai explorar o ambiente Então tu coloca na plataforma Ele provavelmente Na hora vai descer Toma um choque Se ele aprendeu a tarefa Eu vou colocar ele de novo Uma hora Ou um dia depois Depende daí do protocolo E eu vou contar o tempo Que ele leva para descer Se ele for esperto E tiver aprendido a tarefa Ele vai ficar bem bonitinho Ali em cima da plataforma E ele não desce para a grade Ele sabe Tanto que o tempo aqui Vai de um, dois segundos Na média Para mais de De quarenta Depois na sessão teste Então ele aprende Ele fica quarenta segundos Se olhando ali Se eu não vou descer Porque eu levei um choque ontem O rato que recebeu O ácido alfaceto isocatróico Ele Desceu Ele levou Ele acabou descendo também Ele levou menos tempo Na plataforma E desceu antes Esse aqui Que é o resultado Que esse resultado significa Então ele não conseguiu Ele aprendeu Mas não aprendeu tão bem Ele logo desceu Enquanto que o rato Controle Conseguiu ficar mais tempo Na plataforma E esse aqui É outro teste Do campo aberto Que a gente tem Um quadrado aqui Que está cheio de quadradinhos Todo chão é marcado E a gente tem Avalia capacidade exploratória E de habituação do animal Então a gente deixa o rato Ali um tempo E vai contando Principalmente aqui O mais importante É essa parte aqui Que são os números De cruzamentos Que são essas duas Colunas maiores aqui Então a mesma coisa Sessão treino Sessão teste O grupo controle Ele conseguiu Explorar mais Ele conseguiu se habituar Mais do que o grupo Com o ácido Alfa-7 isocaplóico Só interrompeu Porque eu acho que só Eu consigo autorizar A entrada de alguém Então resumindo O que a gente tem Desses efeitos aí Esse ácido Causa uma diminuição De neurotrofinas Que é importante Para o funcionamento Normal do cérebro Induzi o estresse oxidativo Que é dano Remediado por radicais livres E também causa Prejuízo de aprendizado E memória Esses são os resultados Que a gente obteve A partir daqui Ligando com isso agora Que a gente falou De cognição Então O que a gente vai falar De doença do choróbio do bordo E aspectos cognitivos Então já está Bastante descrito Que os pacientes Com essa doença Apresentam uma deficiência Neurológica Focada em problemas cognitivos Então eles não conseguem aprender Eles têm dificuldades Para aprender As coisas Então provavelmente Processos de aprendizado E memória Vão estar bastante Prejudicados A gente já tem Várias teorias Que explicam isso aí Essa questão Do declínio cognitivo Da doença Uma delas É a diminuição De glutamato Que é um marcador Bem importante Da doença Glutamato O Guilherme falou agora Ele é um neurotransmissor Importante Do cérebro E quando a gente Não tem esse glutamato Na quantidade certa Ele acaba Por isso Sendo Causando um problema De memória Porque os processos De memória Passam Pelo glutamato Uma outra questão Que também está envolvida É o estresse oxidativo Porque o estresse oxidativo Ele acaba matando Células importantes Do cérebro E essas células Muitas vezes Estão envolvidas Em processos Cognitivos De formação De memória Então Do glutamato Eu não vou falar Porque a gente Não fez trabalho Sobre esse tema Com Com Essa área Mas a gente fez Algumas coisas Assim do estresse oxidativo E principalmente Jogando antioxidantes Agora Junto Que são Aquelas substâncias Que vão combater Os radicais livres Então nesse caso Agora A gente tem Administração dos aminoácidos De cadernificada Leucina e isoleucina e valina Não estamos mais falando Do ácido Oficeto e isocapróico Tá Uma administração crônica Então Ratinhos de sete dias No sétimo ao vigésimo Sétimo dia Vão receber Esses aminoácidos De 12 em 12 horas Tá E no vigésimo oitavo dia Eles sofrem de eutanásia E aí a gente faz Análises neuroquímicas Ou né Antes disso faz Testes comportamentais Aqui é o mesmo Teste de esquiva inibitória Né Então só pra mostrar Aqui os animais Aprenderam E Os animais Que receberam Os aminoácidos Né Então Que tem o modelo animal Da Do xaropo do bordo Tem o prejuízo De memória De curto e longa duração Tá Isso tem a ver Provavelmente com glutamato Né Que é É uma introdução importante Esse processo de formação De memória Principalmente De curta duração Os antioxidantes Conseguem Ah E o outro resultado Foi que daí a gente No outro grupo Jogou antioxidantes E os antioxidantes Conseguiram trazer O perfil Do teste Comportamental Muito semelhante Ao grupo controle Então vocês podem ver O controle Tá aqui Olha O teste Ele Desceu Levou choque No treino Ele ficou lá em cima O rato Que recebeu os aminoácidos É como se não tivesse Levado choque Ele logo já desceu Então O aprendizado Muito, muito, muito Perjudicado Tá E o ratinho Que recebeu antioxidante Igual ao controle Como se não tivesse Acontecendo nada Esse resultado aqui Ele é surpreendente Porque A gente tem muito Envolvimento de radicais livres Em mecanismos Não conseguiu Um efeito positivo Do antioxidante Tá O que a gente fez Daí outros testes Agora Porque não adianta Fazer um teste só A gente tem que validar Isso com mais testes Então aqui De novo O teste do campo aberto A gente encontrou Um perfil semelhante Então De novo O antioxidante Tem um perfil Igual ao controle Ou seja Ele consegue Prevenir De certa forma Essa alteração Dos aminoácidos Causada por Os aminoácidos E um outro teste Que é o teste De reconhecimento De novos objetos Que eu botei aqui Um pouquinho Para mostrar mais ou menos Como é que ele é A gente tem aqui Objetos Na sessão de treino O animal vai explorar E a tendência É que ele explore Os dois objetos Com a mesma intensidade Depois Na sessão de teste Eu troco um dos objetos Coloco um objeto diferente E aí O que acontece A tendência É que o rato Vai explorar Muito mais O novo Do que ele já está Acostumado Então o que acontece Nos ratinhos Que recebem Os aminoácidos Eles se perdem Eles acabam Não lembrando Que eles tinham Entrado em contato Com o amarelinho Aqui E ficam Em um perfil Parecido com o teste Às vezes não é fácil De ler isso no gráfico Para quem não está acostumado Mas eu estou explicando Isso para vocês Por isso Então De novo Conclusões Agora com outros testes Aminoácidos Que é identificada Prejudicam a memória E os antioxidantes Conseguem reverter Esse efeito Então Tem um papel Dos radicais livres Provavelmente O antioxidante Consegue reverter É um resultado Bem legal Que a gente teve A doença Do xarope do bordo Tem muitas semelhanças Com a doença de Alzheimer Não vem se perguntar Por que Mas tem Então tem vários Vários mecanismos Que acabam sendo Lembrando Alzheimer Quanto mais a gente Vai lendo coisa Mais parece assim Que a gente tem Fleches da doença de Alzheimer Parece que partes Da fisiopatologia do Alzheimer Tem aqui também Então a gente resolveu Testar a cetiocolinesterase Que é uma enzima Que degrada Cetiocolino Na fenda sináptica E essa cetiocolinesterase Ela é importante Ela tem um Um papel importante Na doença de Alzheimer Porque na doença de Alzheimer Vocês já devem ter ouvido falar A gente tem principalmente Problemas cognitivos também E aí o que se faz A gente dá um fármaco Que vai inibir A cetiocolinesterase Opa Inibir a cetiocolinesterase E isso faz com que Eu tenha mais A cetiocolina na fenda Então eu reforço Sinapses Que vão formar memória Então dessa forma Modulando a cetiocolinesterase Talvez A gente consiga ter Uma Uma melhora Dessa forma Então a gente Provavelmente vai ter Uma Uma resposta legal Na doença Do xarope do bordo E aí o que a gente fez Mediu essa enzima No nosso modelo animal Nesse caso A gente usou também O modelo de administração aguda Que daí ratos de 10 em 30 dias Receberam 3 administrações Com uma hora de diferença E aí Depois de 3 horas Eles também sofreram Eutanase E aí a gente fez Essas análises bioquímicas Tá De forma semelhante Aqui Uma administração aguda Que a gente vê Um efeito Rápido Tóxico Dos aminoácidos Todos eles aumentaram Em 4 regiões Em 3 regiões Do cérebro No sangue Os níveis da enzima Tá Que viaja Então Se eu aumento A enzima que degrada Um neurotransmissor Importante para a memória Significa que eu tenho Menos neurotransmissor E a memória Fica prejudicada Isso que acontece No Alzheimer E está acontecendo Aqui também E tratamento crônico Administração crônica A mesma coisa E olha de novo Antioxidante reverte Então tem muita coisa Para se investigar E tentar colar As pecinhas Do quebra-cabeça Que a gente começa a montar Então o que que acontece O que que acontece A gente tem Uma ativação Dessa cilcolesterase Vai ter menos A cilcolina E dessa forma A memória Fica prejudicada Então de novo Resumindo agora A gente tem Possível envolvimento De radicais livres Estresse oxidativo E tratamento Com antioxidantes Que funciona Tem Uma ativação Da cilcolinesterase E aí Se pensa também Que pode ser Uma modulação Dessa enzima Pode ser um tratamento Interessante Então agora É uma das linhas Inclusive Que a gente está Investigando E alteração De neutrofina Eu não botei aqui Senão vocês Iam ficar até Meia-noite Escutando Eu não demonstrei Mas a gente tem Também a alteração De neutrofina Causada por Ex-aminoácidos Então As mesmas lá Que o Que o alfaceto Isocopróico Causou Dxb depressão Esse é um ator Super legal Contar rapidamente Uma história No congresso Da nossa sociedade Tem um estudo De arrosinados No metabolismo Que foi na Inglaterra Em 2012 Em Birmingham Cidade do Black Sabah Acho que não vai dar Pra ver Então Não podia vir Com outra camiseta Pra falar da cidade Lá Começou a se falar De uma situação Bastante interessante Quando eu Entrei em contato Com arrosinados No metabolismo Isso era em 1996 Eu era bem mais magro Os cabelos Já tinham ido Naquela época Mas eu era bem mais magro E naquela época Se dizia assim Ah praticamente O cara que tem O erro Renato De um contábil Diagnosticado X na testa Vai morrer Não tem o que fazer Tá E eu disse Bah coisa né Porque não pode ser assim Tem que ter alguma alternativa E a gente aqui Pesquisando doenças Enfim O que acabou melhorando Melhorou o diagnóstico Melhorou o tratamento Tudo isso muito Porque se conheceu Mas as doenças E aí o que acontece Hoje E isso Essa ficha me caiu Nesse congresso Quando uma das palestras De abertura Foi assim Ó a gente agora A gente antigamente Falava em crianças E agora a gente tem Que pensar em adultos Adultos que conseguem Se diagnosticar Os tratados E começam a apresentar Outros problemas E a gente tem que pensar Também na qualidade De vida desses adultos Então não adianta só Eu ficar Com a doença E como disse o Gustavo E deixar ele com a doença E pronto Tenho que de alguma forma Melhorar Então o que foi Apresentado Nesse congresso E aí foi Uma luzinha Que acendeu Especificamente De xarope do bordo E aí começaram A ser alguns artigos Ao mesmo tempo Os pacientes Apresentam depressão E ansiedade E aí tem várias propostas Por que eles têm isso E aí eu vim de lá Pensando Não sei qual dessas Três figuras aí Mas talvez as três juntas Será que os nossos Animazinhos aqui no modelo Também vão ter depressão Como tem os pacientes Nazaré pensou Olhou para um lado Para o outro E será E pedir um café No avião voltando Será que eles também Respondem positivamente Ao antidepressivo Não sei Então voltamos Vamos testar E agora Deixa eu só ver se tem Eu vi que tem um monte De perguntas Ah, fala depois Ah, fala depois também Então vamos voltar Deixa eu botar Aqui Gente, eu estou desde março Dando aula nesse negócio Me atrapalhando Tá Então aqui Um dos artigos Que a gente fez Que foi super legal Para mim Talvez o artigo Mais legal Que a gente fez No laboratório Foi exatamente esse Foi ver se os Ratinhos teriam depressão E aí a gente tem um teste Que é muito divertido Tá Que é Esse de Gestão de sacarose Ele é feito com Fruit loops Tá Essas É muito bom Tem gente da nutrição Que vai me xingar Até o fim da vida Mas é bom essa porcariazinha Aqui com leite O leite fica todo colorido Cheio de corante E os ratinhos adoram Tá Então a gente vê o que Que o rato Quando ele tem um comportamento Do tipo depressivo Ele come menos açúcar Porque ele está perdendo O interesse Tá Então o que que acontece A gente fez O grupo controle Aqui o grupo Xarope do bolo Então que recebia os aminoácidos Gama de antioxidante no meio Porque eles estão Resolvendo todos os problemas E a gente botou o hemipra-min Que é um antidepressivo Pra fazer um controle positivo Que historicamente hemipra-min Eu deveria resolver Daí o que que a gente verificou Que sim O rato que recebia os aminoácidos Tinha um comportamento Do tipo depressivo Porque ele estava comendo Menos doce Como é que é esse teste A gente coloca Essas Essas coisinhas aqui No No lugar onde está o rato E vai contar Depois de um tempo Quanto que ele comeu Então o normal É ele procurar o doce Depois que ele Se ele está Deprimido Ele não vai comer Tanto doce Os antioxidantes De novo Tiveram um efeito Antidepressivo Dá pra dizer quase E pra mim Não é antidepressivo Obviamente era o efeito Que a gente Pensava Isso aqui me surpreendeu muito Porque a gente mediu Também o peso da adrenal A adrenal está aumentada Em modelos de animais De depressão Porque ela Vai ter Esse eixo Adrenal Total Amipófise adrenal Ele vai estar aumentado No Estresse crônico É uma das causas Da depressão Então Os ratos Que receberam os aminoácidos Ficaram com a adrenal Aumentada Então parecia Que eles estavam Sofrendo um estresse crônico Mesmo a alteração Bioquímica De um estresse crônico Com níveis de cortisol Aumentados Por exemplo Isso também Dá um estrago no cérebro A gente já sabe Quando estuda depressão A gente sabe disso Um outro teste super legal Então a gente começou A ver assim A gente foi confirmando Com vários testes Para ver se de fato Não era alguma coisa aleatória Não Então Naquele outro Da sacarose Nesse da adrenal E aqui no tempo De mobilidade também Como é que funciona Esse teste A gente coloca o rato Num balde Um recipiente Assim com água Numa altura Em que ele não consegue Botar as patinhas no chão Então ele vai ficar Boiando Para não afundar Ele vai ter que se mexer Então a gente conta O tempo que ele está Imóvel E o tempo que ele está nadando Se ele está deprimido Ele fica imóvel Tipo Se entrega Enquanto ele está Tentando nadar Significa que ele está melhor Então o que a gente viu Que o tempo de mobilidade É absurdamente elevado Nos ratos Que recebem os aminoácidos Então eles têm de fato Um comportamento Do tipo depressivo E de novo Sempre antioxidantes E amipramina Resolvendo a situação Então o que a gente nota Que os ratos Os modelos dos ratos Em ratos Reproduzem De forma muito boa O que acontece Em alguns pacientes Que é a depressão Não foi mostrado aqui Mas a gente fez testes De ansiedade Não deu Então é uma limitação Do modelo Mas a depressão No xeropo do bordo A gente consegue estudar Dessa forma Antioxidantes e antidepressivos Previnem esses efeitos Então a gente mostrou Aqui alguns dados E aí uma das coisas Que a gente está fazendo agora É a possibilidade De usar antidepressivos Mais novos Que tem uma função Mais neuroprotetora Para tratar a doença Do xeropo do bordo Imagina que legal Paciente adulto Com a doença A gente dá Um antidepressivo Que de certa forma Ajuda a proteger o cérebro E também reverter Esse sintoma ruim Que é a depressão Estudos com seres humanos Eu coloquei Porque não teria Como não colocar A gente entrou Alguns anos Na rede De xeropo do bordo Que é uma rede Brasileira E a gente teve acesso A pacientes Então Eu nunca pensei Na vida Que eu conseguiria Fazer um estudo Com humanos Para quem trabalha Com doenças prevalentes Rir da minha cara Tipo sepsis Bipolar Depressão Outros colegas Aqui da Unes Que trabalham Com essas doenças Tem um monte De trabalho Com humanos Mas esses aqui Foram sensacionais Porque a gente conseguiu Juntar pacientes De doenças raras Então pensa Uma doença Que é um para cem mil A gente conseguiu Juntar dez E assim foi Como diz o Gustavo Uma Disneylândia A gente ficou muito feliz Então Esse primeiro artigo Vou mostrar só dois Aqui os que a gente fez A gente conseguiu Identificar nos pacientes Com xeropo do bordo Marcadores de neurodegeneração Então O que significa isso? Que esses pacientes Estão Com Perda de neurônios Ou outras células No cérebro Então por exemplo Aqui Esse NICAM Aqui E a KT-Picina D São dois marcadores E aí de novo Marcadores Que também estão aumentados No Alzheimer Neurodegeneração Do Alzheimer Tem alguma coisa aí Para investigar E fazer modelos Com Alzheimer E o BDNF Olha que legal Aqui Em pacientes Diminuído O que a gente achou Nos nossos ratos? Diminuído Então Validando o nosso modelo Ou seja Alteração que a gente enxerga Nos ratos A gente enxerga aqui também E o outro resultado Que eu até perguntei Para o Guilherme Questão da inflamação A gente também avaliou Marcadores de inflamação E aqui a gente tem Um marcador importante Para o inflamatório Que interleucina um beta Sugerindo então Que os pacientes Estão também Provavelmente Sempre inflamados Isso é um problema Também bem grave deles Para fechar Agora a parte mais nova Do laboratório Que a gente começou A trabalhar com O xarope do bordo E com peixe zebra Então aqui está O zebrafish Peixe zebra O paulistinha É um peixinho Bem pequenininho 3 a 4 centímetros Tem A gente tem Visto muitos artigos É um tipo de modelo animal Que ganhou muita força Nos últimos anos Por várias questões Questão de custo Questão de manutenção De biotério Questão de resultados rápidos E pode parecer estranho Usar peixe Para uma doença De humanos Mas sim Ele tem uma similaridade Muito grande Principalmente Quando a gente estuda Cérebro Doenças do cérebro Então fechou Então esse peixe zebra Ele preenche uma lacuna Entre estudos Que a gente tem Com cultura de célula E com roedores A gente tem então Como eu falei Para a gente conseguir Enxergar a doença toda A gente tem que dar Um passo para trás E olhar Que resultados Eu estou tendo em células Intoxicadas Com esses aminoácidos Com peixes E com roedores E aí teve um artigo Que esse aqui também Seria um sonho de consumo Que é um plano Que eu tenho ainda Tem até já uma pessoa Identificada Que eu vou tentar ir atrás Para conseguir Para tentar fazer isso aqui Que é um modelo Transgênico De xarope do bordo Que seria Por manipulação genética Eu vou deletar Alguns genes ali Que vão fazer O complexo Que está inibido Na doença Então eu vou fazer Com que o peixe Tenha exatamente A alteração genética Que tem o humano E isso vai fazer Com que eu tenha As alterações Típicas da doença Então esse primeiro trabalho Mostrou que dá para fazer Com zebrafish No caso larva Zebrafish E duas alterações Importantes Que são características Da doença Que ajudam a validar O modelo Ele tem aumento De diminuição De glutamato Desculpa Esse aqui é o Selvagem E aqui é o Peixe com doença Do xarope do bordo Então ele tem um aumento De diminuição do glutamato E um aumento Da leucina Que é o controle E aqui é o peixe De xarope do bordo A leucina está bem aumentada Ou seja, vamos usar Mas como a gente Não tem muito dinheiro E como a gente Também não tem Um aparelhinho Que precisa para fazer Um peixinho transgênico Que é bem caro Mas alguém aqui perto Tem que eu sei A gente teve que Ser criativo Na ciência A gente tem que ser Muito criativo No Brasil Então nem se fala Então o que a gente fez Baseado em outros Trabalhos Parecidos A gente resolveu Fazer um modelo De toxicidade Como é parecido Com o do rato A gente poderia injetar Os aminoácidos no rato Mas a gente não vai fazer isso O que a gente vai fazer É O que a gente fez Foi no aquário Colocar a leucina Em duas concentrações Para mimetizar a doença Então a gente fez Grupo controle O aquário normal Água normal E aí um grupo Com leucina 2,5 milimolar E o que a gente verificou Para de roer o dedo Gabriel A gente verificou Que a leucina 2,5 milimolar Entra no cérebro Essa aqui é a quantidade De leucina no cérebro Então o rato O rato Também muito com o rato O peixe tem A leucina entrando Aí agora O mundo do zebrafish É muito divertido Porque eu comecei Eu comecei a ler os artigos Cara Tudo que tem no rato Tem no peixe Tem até um campo aberto Para peixe Mas que inibitória de peixe Que é uma coisa mais tensa Porque tem que dar um choque na água Então é difícil A gente não conseguiu fazer aqui ainda Mas no caso aqui O campo aberto Que é o chamado Novel Tank A gente faz algumas medidas A gente mede Por exemplo E aí aqui é mais fácil Porque tem um programinha Que vai medir Ele dá esses parâmetros Ele filma o aquário E vai dizer isso para nós Então é a velocidade média E a distância percorrida Então os peixinhos Ficam bem devagares Assim Eles tem problemas Bem evidentes E um outro teste aqui Que a gente faz Nesse mesmo É um outro parâmetro Que a gente avalia É o tempo que o peixe fica No topo No meio Ou no fundo Do aquário E aí assim Quem é um pouco ansioso Sabe que Pessoas ansiosas Gostam de ficar Chetinhas No seu canto Ou seja Se fosse um peixinho ansioso Ficaria no fundo do aquário Sem interagir muito Me deixa em paz Não me enche o saco Então ficaria no fundo do aquário E aqui é a mesma coisa Então os peixes que ficam Que são mais ansiosos Eles vão ficar no fundo do aquário Quando a gente foi aumentando A leucina Olha, eles ficaram todos Ansiosos no fundo do aquário A Letícia Que é a doutoranda Que fez No início Ela ficou Poxa Mas os resultados de depressão Não replicou Mas os de ansiedade Replicou Então De certa forma Complementa o resultado Dos trabalhos com o rato E aí a gente Sabe Estamos trabalhando Com esse modelo novo Que a gente está propondo Vamos medir a cetilcolinesterase Aumentada Bonitinho Igual do rato E a gente mediu aqui também A colina cetiltransferase Que é a enzima Que faz a cetilcolina Diminuída Ou seja Sinapse colinérgica Bem, bem prejudicada Por que a gente está fazendo isso? Porque Se botar lá no Medline Zebrafish E xarope do bordo Tem esse artigo Aqui Do amigão Aqui Que fez o Crestintransgênico E agora O da Letícia Então são os artigos Que tem Então estamos montando Um modelo novo De doença De cetilcolina Do bordo Por toxicidade Então o que a gente Traz O que a gente Traz de resultado Que A gente tem Alteração comportamental Muito parecida Com o do rato Que a gente tem aqui O comportamento Do tipo ansioso Que não tinha no rato Que é legal Alteração do sistema Polinérgico também E isso tudo vai Agora O doutorado da Letícia Todo está trabalhando Para validar esse modelo Em PX Zebra O mestrado da Mari Que está aqui agora Também a gente vai fazer Trabalhos com isso Entre outros Então agora E o futuro Tudo que a gente fez O que a gente vai Provavelmente fazer Então a gente está Na verdade Validando o modelo Trabalhando com o modelo De zebrafish A gente tem trabalhos Com cultura De células Uma coisa que também Além da questão Do antidepressivo Para melhorar um pouco A função Do cognitivo E tirar a depressão Do rato Que apresentou No modelo animal Em rato Que apresentou A depressão Um outro trabalho Também que a gente Está fazendo Que eu considero Muito, muito legal E importante Porque esse é o que De fato consegue Talvez mudar um pouco O perfil do paciente É estudar a integridade Da barreira hematoencefálica Aquela barreira que Protege Entre aspas O cérebro Do resto do corpo Porque os pacientes Com doenças do choroque Do bordo Eles quando tem uma infecção A barreira meio que abre E aí a leucina entra E outras coisas tóxicas Entram E ele tem uma crise Muito grave Muitas vezes morre Nessa crise Então se a gente conseguir Blindar a barreira E quebrar a barreira E quebrar não Quebrar o que não quer A gente quer blindar a barreira E quer deixar ela íntegra Deixar ela mais firme Talvez a gente consiga Prevenir essa crise E deixar a pessoa Vivendo melhor Então esse é o nosso É um dos objetivos É uma linha bem legal Agora que a gente está fazendo Que Que espero que aconteça logo Então Tanto o Woody Como o Buzz Ou o Martin McFly Estão olhando para o futuro Com os melhores olhos possíveis Nosso futuro não vai ter Carros voadores Todo mundo só quer Carros voadores, né Nosso futuro vai ter Muitos zebrafish Barreira hematocefálica E por aí vai Tá, então Termino Colocando aqui A nossa equipe Muitas pessoas passaram Pelo nosso laboratório Como vocês viram Essa aqui é a nossa foto Mais recente Na época que a gente podia Aglomerar Com saudades de uma aglomeração Nem era tanto, né No festinha de fim de ano Do laboratório No ano passado Tá Durante todos esses Quase 17 anos A gente foi sempre Bastante apoiado Financeiramente Pela A PESC Que é a nossa Fundação aqui de Santa Catarina De apoio à pesquisa CNPq Muito Capes Muito, muito Mas o nosso apoiador Principal é a Unesc A gente tem verbas Da universidade Que são dirigidas Para pesquisa A Unesc É um lugar Fantástico Para trabalhar Exatamente porque Ela propicia Que a gente faça Pesquisa Que a gente faça Pós-graduação Enfim Não preciso puxar o saco Estou aqui um tempão Já Mas eu falo Sempre de coração Aberto Que a Unesc É um lugar Fantástico Para trabalhar E que proporciona Uma estrutura Muito boa E verba Inclusive Para pesquisa Verba de bolsa De alunos De iniciação científica Tem uma política De pesquisa E pós-graduação Fantástico